A Elisabeth começou uma caminhada a 5 km da escola e está a afastar-se da escola a uma velocidade de 3 km por hora. Então, ela está a 5 km e ainda vai caminhar para mais longe, a 3 km por hora. A tabela abaixo mostra o quão longe alguns estudantes estão da escola, a vários tempos. Cada pessoa está a mover-se a uma velocidade constante, começando quando o tempo é igual a zero. Que alunos começaram mais longe da escola do que a Elisabeth? Então, essencialmente temos de descobrir onde estavam estes estudantes quando o tempo era igual a zero. Sabemos onde eles estavam no tempo 1, 2 e 3. Vamos então pensar na sua velocidade em direção à escola, ou na direção contrária. E lembrem-se, isto é a distância da escola. À medida que aumentamos, quando vamos da hora 1 para a hora 2, o Gonçalo fica 2 km mais perto. A sua distância à escola está a diminuir. Então, onde estava ele quando o tempo era igual a zero? Vou colocar aqui o tempo igual a zero, porque não tem nenhum. Na realidade, vou colocar aqui. Vou apertar isto para caber na tabela. Então, onde estava ele quando o tempo era igual a zero? Bem, ele deveria estar 2 km mais distante. Portanto, ele deveria estar a 6 km. Reparem que isto é consistente. Na primeira hora, ele deveria ter chegado 2 km mais perto da escola. Depois, na hora seguinte, ele deveria ter chegado mais 2 km mais perto da escola. E depois, na terceira hora, ele, de facto, chega 2 km mais perto. E, efetivamente, ele chega à escola. Então, o Gonçalo começou a 6 km de distância, em t igual a zero. Portanto, o Gonçalo começou, de facto, mais longe da escola que a Elisabeth. Então, podemos colocar um círculo à volta do Gonçalo. Ele satisfaz as condições. Agora, vamos pensar no Guilherme. Então, quando o tempo é igual a 1, ele está a 5 km da escola. Na hora 1, ele está a 5 km da escola. Após 2 horas, ele está a 6 km. Então, ele está a ficar mais longe da escola. Então, isto é mais 1. E depois, após outra hora, ele está a 7 km. Então, a cada hora que passa, ele está 1 km mais longe. Ele está a ir a 1 km por hora para longe da escola. Então, onde estava ele em tempo igual a zero? Bom, ele deveria estar 1 km mais próximo da escola relativamente ao tempo igual a 1. Então, ele deveria estar a 4 km. Então, ele não começou mais longe do que a Elisabeth, que começou a 5 km de distância. Agora, vamos olhar para a Ana. A Ana, em todos os tempos, está exatamente a 5 km da escola. Então, ela está a descansar ou a fazer algo do género. Ela não se está a mover. Ela começou a descansar exatamente à mesma distância que a Elisabeth, mas ela não começou mais longe da escola do que a Elisabeth. Então, a Ana não se desfaz dos critérios. Agora, vamos olhar para o Alberto. Quando o tempo é igual a 1, ele está a 9 km da escola. E, após uma hora, ele chega a 1,5 km mais longe da escola. Após outra hora, ele alcança 1,5 km mais longe. Então, onde estava ele quando o tempo é igual a zero? Bom, ele deveria estar 1,5 km mais próximo da escola. Então, 9 menos 1,5 é... Ele deveria estar a 7,5 km. Então, mesmo estando ele a ir para longe da escola, ele definitivamente começou mais longe da escola do que a Elisabeth. A Elisabeth começou a 5 km de distância. O Alberto começou a 7,5 km de distância. E ele vai indo cada vez mais longe. E mais longe, e mais longe, e mais longe. Então, os dois estudantes que começaram mais longe da escola do que a Elisabeth são o Gonçalo e o Alberto. E mais longe, e mais longe, e mais longe da escola do que a Elisabeth